Bom dia galera, bom dia, são 6 horas da manhã, hoje dia 1º de junho de 2015 Estamos saindo aqui do posto Aparecidão, no estado de Goiás, na cidade Aparecida de Goiás Posto Marajó, vou dar manobrando aqui para nós sair fora do posto, começar a viagem cedo Eee, belezinha Começar cedo que daí é viagem de renda Aqui é a vantagem, que é seguro né galera, que tem segurança, os caras ficam andando De moto aí, a noite toda aí, os caminhões aí, então é seguro Rapaz, o tamanho do buraco aqui Tem que engatar uma Nossa, não quero arrumar esse buraco aí, um metro de fundura Pegou até um parafato lá no chão Isso aí cedo que a viagem rende Vambora galera, vamos me acompanhando aí Vamos dar uma puxada aí, hoje aí Vamos ver se chegamos aí no Num bom trecho hoje Será que hoje é domingo né, hoje é Hoje é dia de boa, descansando Pô, que esse cara deixar esse caminhão aqui, como é que vai virar aqui agora Ele é um jegue mesmo Fala a verdade, tem uns caras aí, que quando estacionam, dá vontade de descer e dá pra um gato morto com os caras Tudo errado Tudo e então, dá aí na pzistos e dá? Que ele é que ele é de descer e dá? Nada, porque as vezes é muito legal Sabe, quando é 2 minutos aqui, eu tenho que sair da hora de descer e dar o 4 minutos no for 1, 2 minutos de descer e dar o 1.5 minutos à 0.5 minutos Mas estavaérgando o 1.5 minutos do 2 minutos Amendo está o 1.5 minutos E aí, o 1.5 minutos E aí, o 1.5 minutos Tá bonito hein Vai nascer o sol Vai nascer o sol Aqui é cheio de radarzinho de 40 por hora Essa é a rodovia, você imagina Já levei uma multa aqui Esses radarzinho de 40 por hora Por excesso de velocidade, imagina Acho que eu passei a 47, 48 Uma coisa assim Eu não sei o que deu Vacilo, distraí Ou eu pensei que era de 60 Sei lá, não sei Você que veio uma multa daqui Pô, 40 por hora é muito foda, cara Olha Com a rodovia dessa aqui Coloca logo um sinaleiro Então já, né Puta merda Chegaram com uma multa de 40 por hora Excesso de velocidade a 48 horas 48 ou 45 Porque assim É foda Galera, um bom dia pra todo mundo Um bom domingo Um ótimo domingo Aqui pra cima agora a internet Fica um pouco mais ruim Vai ficando mais difícil a comunicação Então espero que vocês compreendam aí E peço desculpa a todos aí Por não poder estar interagindo individualmente Com cada um aí Que é muitas pessoas aí Não dá de ver as mensagens Então peço muita desculpa aí pra vocês Pra não poder interagir O pessoal do YouTube aí, ó São 20 e poucas mil pessoas comentando os vídeos O tempo todo Então é muito difícil eu ficar lendo os comentários Eu vejo assim, mas só vejo rapidinho Dão um joia de gostei do comentário e tal E alguns eu respondo com alguma dúvida Mas fica muito difícil pra mim, gente Então espero que vocês compreendam aí E pessoal no Facebook, na comunidade lá Entendo, gente É difícil, é muita gente mandando mensagem o tempo todo Não tem como E às vezes aparece o telefone meu lá online Mas não significa que eu estou mexendo no telefone Significa que o telefone tá ligado O telefone fica ligado direto Eu uso o Facebook no celular Então espero que vocês compreendam isso E desejo a todos aí um ótimo domingo Então é muito difícil ficar Pra mandar mensagem, não tem problema não, viu Só que eu não garanto a hora, o dia que eu vou responder Eu vou ver Isso aí é... Não tem como Assim, de imediato Só pra mandar, pra descrever Eu vou ver, uma hora ou outra eu vou ver Mas eu prometo que quando Mas é difícil, assim De imediato Tem gente que manda Já quer que responda na hora Quer conversar online rapidamente É difícil Pelo fato do trabalho Às vezes a internet não tá pegando também Então é muito difícil sim Eu espero que vocês entendam aí, galera Valeu, galera Um abraço Tudo de bom